Uma oportunidade que não dá pra deixar passar. Você que tá participando do programa Nota Paraná, pode resgatar o valor da sua conta ou até usar pra pagar o IPVA. E você pode acompanhar tudo com um aplicativo que a gente baixa grátis no celular, veja. A Ilda já está de olho no aplicativo pra saber o valor que ela vai resgatar. A gente tem que ficar atento, né, acessar sempre a nossa conta do Nota Paraná e eu já estou de olho em quanto que eu vou transferir pro desconto do IPVA. Essa não é a primeira vez que utiliza o saldo para pagar o IPVA. Desde quando eu me inscrevi no programa, eu já faço esse desconto. Já deve ser a segunda vez que eu faço isso. Em todo o estado, mais de 2 milhões de pessoas podem usar o crédito. No ano passado, 6 milhões de reais foram transferidos para pagar o IPVA. Neste ano, o valor deve dobrar. Nós já temos 2 milhões e 300 mil consumidores cadastrados no programa Nota Paraná, mas tem muito consumidor aí que tá perdendo essa oportunidade. O programa foi criado simplesmente pra combater a sonegação fiscal, pra motivar o consumidor a pedir a nota e pra isso ele recebe de volta 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento e ainda participa dos sorteios mensais. A coordenadora do Nota Paraná explicou também que o saldo resgatado não pode ser transferido para outra pessoa. Tanto pra conta bancária quanto para o IPVA, precisa ser o titular da conta bancária, o titular do Nota Paraná e também o IPVA tem que ser o veículo do proprietário. E é muito bacana esse sistema que é interligado com o Detran, não precisa ter em mãos placas de veículos nem renavã de veículo. Quando a pessoa fazer o cadastro e clicar em transferir para o IPVA, o sistema vai listar todos os veículos de sua propriedade.